Glória a Deus, Aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Neste momento, eu venho trazer aqui uma palavra do Senhor que diz, Tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que está em 2 Coríntios capítulo 5, 17. A vida é feita de escolhas, e acertar e errar, fazem parte do nosso crescimento pessoal. Cair não é o maior problema, o maior problema é não querer se levantar. É muito importante vivermos de forma correta diante de Deus, Esse deveria ser o alvo de todos nós. Todavia, estamos longe de ser perfeitos, E as imperfeições humanas não diminuem de maneira alguma. O amor que Deus sente por mim e por você, Às vezes queremos fazer o bem, Mas, acabamos fazendo o mal aos olhos do Senhor. E Deus sabe que essa nossa luta é diária. Você quer um conselho? Não perca mais tempo se lamentando pelas coisas que deram errado em sua vida. Isso consome em tempo valioso, e que não volta mais. Aleluia, glória a Deus. A solução para todo sentimento de culpa está claramente descrita em 1 João 1, 9, que diz Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. De toda injustiça, nenhum pecado é maior que o nosso perdão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que quer dizer com esta palavra, É que quando nós verdadeiramente aceitamos o Senhor Jesus, Jesus nos transforma. Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus, Ele faz com que nós venhamos escolher Em qual caminho devemos trilhar, Em qual caminho devemos seguir. Acertar e acertar e errar fazem parte de nossas vidas. Muitas das vezes, tem muitos que falam cair, Cair do homem e o levantar é de Deus. Não é verdade? Cair não é o maior problema. O maior problema é não querer se levantar. Muitas das vezes, a gente olhamos os erros do nosso irmão, Mas não olhamos os nossos erros. Apontamos, Colocamos o dedo na cara da pessoa, Você faz isso, você faz aquilo. Sendo que nós não olhamos para o nosso erro. Quando nós olhamos para o erro do nosso irmão, Nós também estamos errando. Porém, Não vamos olhar para os erros do nosso irmão. Vamos olhar para Jesus, E orar por essas pessoas, Que precisam de Jesus em sua vida. Porque sabemos que nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, Mas a palavra do Senhor, Ela nos renova, Ela nos purifica, E ela nos traz Alimento para a nossa vida espiritual. Quando nós procuramos se aproximar de Deus, Grandes coisas o Senhor faz por nós. Quando nós procuramos se doar para Deus, Deus muda o que era cativeiro, Se torna livre. Porque o caminho do Senhor Jesus, Não é que quer dizer que você estando com Deus, Você vai fazer as coisas que você fazia antes. Jesus quer transformação. Ele quer que nós mudemos. Ele não quer que nós continuemos na prática do erro, Na prática do pecado. Não é verdade? Não é verdade? Então, se você quer receber um bom conselho, Não perca mais tempo. Se levante. Se levante. Não se lamente pelas coisas que deram errado na sua vida. Aleluia. Isso consome o seu tempo precioso. O nosso tempo, ele é valioso. Então, nós precisamos estar pensando em andar para frente e não olhar para trás. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nesta noite, Tomando de conta da sua vida espiritual. Que o Senhor Jesus, neste momento, possa ir ao teu encontro. Porque eu sei que você precisa de Jesus, tanto eu como você. A cada dia precisamos de Jesus, porque este mundo jaz do maligno. Mas, Jesus é o dono de tudo. Vamos se apegar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. O amor que Deus sente por mim e por você. Às vezes, queremos fazer o bem, mas acabamos fazendo mal aos olhos do Senhor. Não é verdade? Mas, Jesus, ele muda as nossas vidas quando nós queremos ser mudados. Quando nós queremos ser mudados, quando a gente fala, Jesus, muda minha vida. Me ajuda a vencer. Me tire desta lama do pecado. Me tire de tudo aquilo que não te agrada. Aí, quando você procura realmente se doar para Deus, Aí, ele vem, ele vem e começa a cuidar de você. Ele vem e começa a agir na tua vida. O Senhor Jesus, aleluia, ele é amor. Ele é tudo em nossas vidas. Amém? Espero que vocês tenham gostado deste texto que eu trouxe hoje, Desta mensagem, tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Amém? Compartilhe, se inscreva, deixe o seu positivo, comenta, que é muito importante. Tá bom? Tchau, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.